E as aulas da cidade de Dom Bosco voltaram nesta semana. Os alunos de diversas idades aprendem muitos temas em oficinas no horário oposto ao da escola. Dentro de cada sala, uma aula diferente. Crianças e adolescentes escolhem a oficina que mais combina com cada um. As aulas do PECAF, programa Crianças e Adolescentes Felizes, voltaram nesta semana. E fazem parte da cidade de Dom Bosco, obra social que atua há mais de 60 anos em Corumbá. Entre as diversas oficinas que são ofertadas para crianças e adolescentes de 18 anos, está a Libras. O ensino introdutório faz com que os alunos aumentem o vocabulário e a capacidade de diálogo em qualquer canto da cidade. Alguns já têm uma caminhada. Outros estão vindo para conhecer. E outros estão ainda, estão se motivando com o primeiro contato da língua de sinais. Porque acham bonito ali fora, mas não entendem direito o que é eu te entender. Como que é eu falar com você? Para alguns está sendo um momento de um encontro com outra realidade. A Tayla já aprendeu alguns sinais. E a prática, ela já tenta fora da sala de aula. Estou aqui há um ano. E isso mudou várias coisas na minha vida. Que dá para eu conseguir conviver com outras pessoas. Conversar melhor. Conversar melhor com elas. Em salas projetadas, alunos aprendem música. Introdução às notas, percussão e o uso de instrumentos. E da música vem a dança. Na oficina, novos alunos aprendem teoria e prática de estilos contemporâneos e modernos. E o aprendizado não fica apenas nos passos. Eu percebi bastante a mudança desse ano, do ano passado para cá. Algumas pessoas eram bem tímidas, eram bem retraídas. Tinha aquela vergonha de ter o contato com o público. E eu percebi que durante o ano, eles foram perdendo essa vergonha, a timidez. Que a dança, ela trabalha isso mesmo com as crianças. Trabalhar a timidez e explorar o lado artístico que elas têm. Que muitos não sabem que tem. Mas com o desenvolvimento das aulas, elas vão descobrindo aquilo e acabam desenvolvendo e indo. E gostam. E gostam. E muito. Neste ano, são mais de 360 crianças matriculadas no PECAF que participam das oficinas no contraturno da escola. Prática de artes e treinamento de esportes também são oferecidos aos estudantes. São 160 novos alunos que se juntam aos que continuam nas salas. Outra novidade é a oferta de oficinas que preparam os adolescentes para o mercado de trabalho. Como aulas de administração e a introdução à informática. Iniciando para o Mundo Trabalho, que é um projeto financiado pelo Fundo da Criança, através do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, ele tem também o objetivo de, desde a idade de iniciais e adolescentes, que nós chamamos daqueles que têm de 12, 13, 14 anos, ter a oportunidade de ter o primeiro contato com o mundo do trabalho, que é a iniciação profissional. E também aqueles que têm de 15, 16, 17 e 18 anos, com a qualificação profissional. Porque aí ele já tem uma outra visão mais ampla do mercado de trabalho. E aqueles que têm de 16 a 18 anos, têm a possibilidade de ter uma oportunidade de primeiro emprego com o programa Adolescente Aprendiz. Nesta aula, crianças têm as primeiras noções de funções e acesso à internet pelo computador. O Dereck é um deles. Eu estou aqui desde 2021. Eu estou aprendendo muito a mexer no computador. E isso vai me ajudar muito no mercado de trabalho.